Mais uma vez a instituição vai do Itapecuru, faz, se omite a receber os alunos, dá um posicionamento que seria o mínimo que eles merecem, eles não estão pedindo favor, não estão pedindo nada, eles pagam para assistir aula, o semestre praticamente acabou e infelizmente a instituição não dá nenhum tipo de nota, uma satisfação, agora nem sequer abre a porta para os alunos adentrar a instituição e ouvir, a verdade é essa. Aí eu pergunto para vocês, sociedade caixense, quem se importa com os alunos? Quem se importa com os alunos? Ficou uma situação muito crítica mesmo. Nós alunos, nós todos aqui nos cursos, daqui da FAI, estamos sem aula e ninguém dá uma explicação, ninguém fala nada para a gente e agora a gente quer aqui entrar, trancar a porta e ninguém quer falar com a gente, poder falar, dar uma explicação, o que é isso? Olha, a indignação de uma aluna que está vendo o seu sonho praticamente sendo tolido pela má gestão da faculdade, para a água baixa, sou aluna do sétimo período de direito, eu e minhas colegas e aqui também tem alunos de odonto e todos os cursos estão sem aula, entendeu? Estão passando por isso. Infelizmente nossos boletos todo mês chegam nas nossas contas, está sendo debitado e infelizmente a gente está pagando uma conta que a gente não está tendo retorno. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.